Eu quero papaya, eu quero jogar bola vovô, eu quero tomar coca-cola, eu quero jogar bola vovô, papaya, nadar, vamos pôr mais vovô Que show né, show né, eu amo, eu amo, eu quero papaya, vovô, vamos nadar no mar vovô, vamos jogar bola vovô, vovô, vamos jogar bola vovô O que você fazia nele ontem que você falou que ele gostava, o carinho, o carinho do vovô, o carinho do vovô agora, gotoso, fecha o olho, fecha, ai que gotoso, ai como que eu amo esse carinho E agora ele tá querendo brincar, ai como que eu amo, é, tá querendo, é, ai como que eu quero Então chama ele pra jogar bola ali na praia Duas, vamos jogar bola, vovô papaya, vovô papaya, vovô papaya, vovô jogar bola, vovô jogar bola vovô, vovô O que você acha 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 que